Bom dia, Ana Luísa. Como vai? Tá tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós havíamos visto na última aula, que foi atividade agrícola, certo? Esse assunto a gente continua aqui e eu fecho com ele apenas com a página 31. E aí faça uma atividade em relação ao mesmo, ok? Que ele possa fixar melhor diante do que eu vou falar, retratar nesse momento. Então vamos lá. Essas marcações, caso eu faça, se você puder, você também faz no seu livro, ok? Na hora de estudar, vai facilitar, caso eu precisar fazer alguma. Como estamos falando sobre a agricultura, a agricultura, lógico, é a agricultura brasileira. Então nós temos algumas vertentes que são muito importantes de se saber a respeito delas. A agricultura brasileira, ela se divide entre tradicional e a moderna. Exatamente. Então quando falamos em tradicional, tradicional a gente já pensa em algo mais antigo, em algo mais velho, não é isso? Em moderna, enfim, tecnologia, desenvolvimentos e etc. Pois então, a tradicional, ela sempre é mais administrada, ela é tradicionalmente administrada por famílias, ok? Famílias, exatamente. E todo esse preparo de terra, cultivo, plantio, semear, todos esses pontos que ocorrem para a agricultura existir, é por meio do trabalho manual, certo? Trabalho manual. Como assim, tia? Trabalho manual. Ou contração animal. Trabalho manual, nós estamos vendo aqui, por exemplo. Nessa imagem, nós percebemos que há um cultivo de hortaliças, não sei exatamente quais seriam, mas provavelmente couve, alface, coentro, cebolinha, enfim, muitos outros, não é isso? E temos aqui, ó, alguém, alguém que faz esse manuseio, olha só, alguém que faz esse manuseio, certo? Então, aqui não é necessário, ou melhor, poderia até ser, mas não é utilizado nenhuma ferramenta, ou melhor, ferramenta é utilizada. O que não é utilizado é maquinário, né? Não existe, não exige grandes maquinários para o cultivo dessa atividade na agricultura tradicional, ok? Um dos pontos importantes que também ganha-se destaque para a tradição, para a agricultura tradicional é a policultura. Ou seja, gêneros agrícolas cultivados, diversos gêneros agrícolas cultivados ao mesmo tempo. Vários gêneros. Como assim? Vários gêneros. Esses vários gêneros agrícolas que são cultivados ao mesmo tempo, quer dizer o quê? Todos os tipos de cultivos, como eu acabei de falar. Cebolinha, alface, tomate, couve, enfim, diversas hortaliças. Pode-se também o cultivo de raízes, né? Mandioca, macaxeira, inhame, enfim, são cultivados. Lembrando, é manualmente, policultura, porque tem diversos gêneros e administrado pelas famílias, certo? Essa produção de alimentos tanto serve para os familiares, que é a famosa subsistência, a atividade de subsistência. O cultivo pode servir para o consumo familiar, dos agricultores e destinada para o comércio interno do país, tá? Interno. Quer dizer, digamos aqui, nós temos em nossa região, em Boconselho, região, perdão, em nossa cidade, nós temos áreas rurais. Então, há muitas áreas rurais que fazem o cultivo de diversos plantios, diversos gêneros e que são trazidos aqui para a feira, nos sábados. São trazidos para os comerciantes que possuem supermercados, enfim, entendem agora? Por isso que é para o comércio interno, ou seja, para dentro da própria cidade. Um pouco mais abaixo, a gente vai ver a moderna, né? A agricultura moderna, ela se faz diferenciada da familiar, né? A policultura. Então, na moderna, nós temos técnicas, pois é, temos técnicas para o preparamento do solo, porque há solos que não, se não corrigidos, eles não acabam cultivando. Teremos máquinas, máquinas tanto de semear como de colher, certo? E sistema de irrigação. Nesse caso aqui, na primeira imagem, não haverá um sistema de irrigação. Por que não haverá? Normalmente serão os próprios donos que farão essa irrigação manualmente, né? Utilizando a mangueira, enfim. Mas, no caso da produção moderna, né? Ela precisa de um sistema de irrigação, porque, veja, aqui o espaço é enorme, é grandíssimo, né? Então, uma pessoa só não dá para aguar hectares de terra, como é o caso. Também, a monocultura, ao invés de polocultura, a monocultura é desenvolvida. E do que se trata a monocultura? Monocultura, apenas um único tipo de cultivo, certo? Nesse caso aqui, é soja, tá, gente? Aqui o cultivo é de soja, tá? É necessário espaços grandes, né? Como eu falei, questão de hectares de terra para se fazer a produção, tá? E, neste caso, o destino dessa soja não é para o comércio interno. É para o comércio externo. Ou seja, são exportadas a soja. A soja é um deles, mas pode ser cana-de-açúcar, café, algodão, certo? Até mesmo a pecuária. A pecuária, de acordo com os seus cuidados e de acordo com o tamanho do rebanho, ele pode ser exportado. Entende? É o que muito acontece nesse momento. É o que acontece na realidade. Então, Luísa, eu espero que você tenha entendido o que eu tenha dito aqui no vídeo, tá? Eu só vou trabalhar com você, assim como os que estão no presencial, essa página 31. Na próxima, na segunda, trabalharemos essa 32. Mas, por enquanto, unicamente com a 31, tá? A atividade eu envio para você já, já. Tá certo, meu amor? Assim que te ia preparar no quadro, te ia mandar para você. Ok? Fica bem, se cuida e até a nossa próxima aula. Beijo grande! Tchau. Tchau. Tchau.